Meu pai, você foi pro baile, seu filho da puta do cara Agora você vai namorar com a porra dos seus amigos, tá? Você me esquece, mano Aí se complica, hoje não tem como, filha, não tem como Todo final de semana ela arranja a entrega comigo Vai barrar com a porra toda só pra foder meu juízo Fica avisada que a paciência esgotou, tá? Fica avisada que a paciência esgotou Ela é louca, soltada Não quer rasgar minha blusa, quebrar meu iPhone Logo hoje que tem marconi, não morda avião, vai ficar telefone Logo hoje que tem marconi, não morda avião, vai ficar telefone Ela é louca, soltada Não quer rasgar minha blusa, quebrar meu iPhone Logo hoje que tem marconi, não morda avião, vai ficar telefone Vai, senta de duplinha, vai Senta de duplinha, enquanto uma vai gemer na outra Toma dedadinha, vai Senta de duplinha, vai Senta de duplinha, enquanto uma vai gemer na outra Toma dedadinha, vai Todo final de semana ela arranja entrega comigo Vai, ir parar com a porra toda só pra foder meu juízo Fica avisada que a paciência esgotou Fica avisada que a paciência esgotou Ela é louca, soltada, quem rasga minha blusa vai quebrar meu iPhone Logo hoje que tem maconha e não moda avião vai ficar o telefone Vai, senta de duplinha, vai, senta de duplinha Enquanto uma vai gemendo a outra toma dedadinha Vai, senta de duplinha Enquanto uma vai gemendo a outra toma dedadinha É na funk do momento, bota, bota pra bombar